No mundo, Eric Lodge! Vai começar o show do Eric Lodge! Vai começar o Eric Lodge! E o Eric Lodge! E o Eric Lodge! Nós já vamos É de que ir lá Nós já vamos Alô, alô, Pião É de que ir lá Eu quero ouvir vocês Bebe, bebe, bebe E cinco da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo O letro de treia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô procurando A área pra ligar pra Mesmo sabendo que ela não vai Me atender Eu tô na vaquejada Só quem tá bebendo Joga a mão pra cima Joga a mão e canta Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei, chorei Chorei, 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 chorei Saldade, sane, amarete, chorei Vai descendo e vai trabalhar Amor da galera de Pino Amorei, quero e quilote ao vivo pra você Vai! Olha que cinco da manhã no dia amanhecer Na costa ainda tem cada bloco O pôr entrou de treta, foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu quero ouvir Vou procurando a área pra ligar pra Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu estou a vivo, hein, Pianos? Joga a mão pra cima, joga a mão em casa Canta, que chove Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Bota na peça, quando eu tô de cima, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Sada, risada e amarela, chorei Aniquila, aniquila, aniquila Bota na peça Esqueceu, foi porra Eu quero ouvir vocês, vem, 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 vem Todo mundo tá vendo essa confusão É sua voz Pega o seu coração Você fala uma coisa O coração que é outra Mas eu só sei lidar com a razão É como se a saudade vire Ou se a pele do seu corpo É conhecido, mas eu... A cachaça Só quem tá prever Joga a coda, 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 coda Coda, coda,ідica Felipe na boca A metrusha no fóreo da velha incrível A docedade das cores de ligar Feito louca, esqueceu O pano achado da chapada Vem que foi Falaram de bola na tacada Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca, no seu coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei que tá com a razão É como se a sarazine Você aperta no seu corpo Mais bom se eu fosse A galera de Pedro vai chutar a voz Prepara, eu quero ouvir Ouvi dizer Vai, vai, vai Esquecer que a boca A metrusha no fóreo da velha A docedade das cores de ligar Feito louca Joga o passinho que eu quero ver a galera Só você, só você Ouvi dizer Que só que eu esqueceu Que ó Eu quero ouvir E que eu vou Esquecer foi Vou ligar no celular E as coisas Me liga Feito louca E esqueceu Tô palhaçado Vai 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 descer e vai Trabalhando Vai Trabalhando É um pinceiro apaixonado É um pinceiro apaixonado E tu vai Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Eric Lader Vai Vai Eric Lader Javi Lernero Quero ouvir vocês Vai, vai, vai Parar de se Parar de se Parar de se Vai Vai Quebrando Cabeça Vai Quebrando Cabeça Vai Quebrando Cabeça Vai Na Coçada De Saúde Eu quero Ovisceral Eu quero Ovisceral De Quebrando Pé Tá Picando Pé Eu Bota aqui Deixa logo Esse sujeito E vem Bota aqui Pro De Vem Bota aqui Esse Pé Na Bota Vem Bota E Deixa logo Esse sujeito E vem Bota aqui Pro Eu Quero Ovis Vocês Canta 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 Diz Amigo Quebrando O outro vai dar Eu amo você, tem que ir Pra que a minha cidade Genteira, tá me lindo que é voltar pra minha cama Então pra que? Joga a mão pra cima, eu quero ouvir o gol Pro lado, pro outro, pro lado Joga a mão pra cima, pro lado Oh, oh, oh Sabe que lá tem dinheiro A vaqueira mais explodida do Brasil Quero ouvir vocês, vem ver Ainda chico o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim, não só cresceu E vai me deixar Tentei me livrar Mas só sei que a minha vida Não vai me assuar Tira o pé do chão Joga a mão e peça o pé Já esqueça esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Mariana do jogo Bate, sabe, sabe O escura faz o chão Cheiro, 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 cheiro Eu queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Mariana do jogo Eu só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda assim do uso do seu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim, não só E meu cheiro Que pegue no e não sai Eu tentei, tentei me lhe dar Mas só sei que te amar, te amar Vou dar que assustar Cadê o seu amor velado a lopeiro Eu te senti, tentei, 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 tentei Eu te senti, tentei, tentei, tentei Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Mariana do jogo Eu só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Essa mão velada a puta Que só me maltrata Bate, bate, machuca Vai na maneira tu jogou Eu só penso no teu beijo Aperte o meu beijo Eu só penso no teu serbejo Bota a minha testa Bota na percela E seguir o dia Quem gosta do galalipiano É agora Tira o lado Vem a noite e eu subi Vem a noite e eu subi Os voos tá comendo Geral, 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 geral Eu tô dando um pouquinho Até o chão, vida, até o chão Até o chão Até o chão Não para, não, para, não, para, não É a putaria do FG Tira o chão Você quer uma retada do FG Ah, 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 ah Aí, 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 aí Você quer uma retada do FG Você quer uma retada do FG Quero ver, quero ver Eu quero ir na igreja Eu tô fudendo Eu tô fudendo Que segura do FG Eu tô fudendo Eu disse cenas sensuais, coisas provocais Cenas sensuais, papos provocantes Celere que não já vive em pinheiros Eu disse seta, vai, seta, vai Senta só um instante Senta, vai, seta, vai Aê Na precaução Prepara pra me dar o sonho aí Oi Só uma setadinha Só uma setadinha Vai, solta, seta Ai, só uma setadinha Oi, só Só uma setadinha Ela quer, ela quer, ela quer Oi, só, oi, só uma Só uma setadinha Ai, coração Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desabete, se eu desabete Se eu vou te levar pra ver Olha que eu tenho que me decidir É na hora que eu vou seguir Viro para a minha cama Show! Me deixo, mano, eu vou te mostrar Te deixo, mano, eu vou te mostrar Te deixo sem nada Te deixo, sem cala Eu tenho certeza que sem me triste Pa, sem graça É quando tu me passa Eu vejo seu alma Eu te imagino Vai, coração Explodiu Eu tô te esperando, já vou lendo as caelas É a minha deslação E o que eu tenho que me decidir? Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te engogo, se eu vou virar Olha que eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Eu vou entrar na linha esperada Oi, 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 oi Sete que longe expira e do céu do papai Vou desecalar, tem que me machucar O sol vai passar, eu te deixo maluco Eu te deixo te falar, eu te deixo sem nada Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Olha o que tu faz, eu vejo a tua alma Eu te amo, eu te amo, eu te amo Aqui que nem você tava, vou precisar de nós E nessa, essa onda chama atenção por toda favel Eu tô te esperando, já tô tendo mais pra ela E a minha distração E pode tudo, velho, velho Até o hotel que me der a seguir Até o hotel que me der a seguir É isso aí Até o hotel que me der a seguir Se tá doendo, eu vou subir Olha o salinho pra bater no paredão Em nome do meu prefeito, Arbóvio Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão Eu vou subir Trabalha só, beleza Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão Faz ele o verão Alguém vou pra você Chegou o fim de semana E eu não tenho nada E eu não tenho namorado pra fazer zoar Aduquei uma pãe Comprei uma doce de cara pra fazer E só pra dar Ai que delícia A gente sabe a noite E ele caiu no chão Ai que delícia A gente sabe a gostei Vira o pé do chão Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra ela Rafaela que encontram com aana E contou pra todas amizade Ela emca que a ponta De luta na chota Dota do palavrão Ti dawhich Mariana esplanarinho Tem que respeitar a galera de Pinheiros, viu? Olha o solinho pra bater no paletão Em nome de Cidão Show Vem, meu querido 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 Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Vai, tá aqui, a rodada é pronta Tá chocado igual o meu pé Cante, tu Veja, amor E depois que se topou Tu não vai ser da palanda Vai, 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 vai Batido, não As cancari Fui, fi, fi Féu de Angíocci 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 Gau lá, gau lá, gau lá Gau lá Tôbes do Angíocci Féu de Angíocci Féu de Angíocci Féu de Angíocci Gostando pra todas Ei É toda vaqueira, mas que presta 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 Todo mundo falou que o nosso amor Será frágil demais, que não é capaz É toda vaqueira, mas que presta 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 Tudo bem pra um placentão É todo bom futeys Vai começar o Park Boa Squid Música Pede com maldade, toma pó que não Toque, toque, mora na parede Música Pede com maldade, toma pó que não Toque, toque, mora na parede Que eu te vejo forte Pede com maldade, toma pó que não Toque, 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 toque Quem é o louco? Música Todo tá do corpo De ligar Tens de ter seu número Mas tive que apagar Quis ter que te amar e eu desistir Te enviar Te manter em mal Um beijo no amor Você colocou oportunidade Eu só queria chamar sua atenção Vou fazer você, você tem mal Agora eu tô chorando Quem sabe cada dia Quem é o louco? Quem é o louco? Quem é o louco? Quem é o louco? É o louco, e tem mal Tens de ter meu lugar Tens de ter saque Tens de ter taker Tens de ter que lembrar Tens de ter que trembicar Tens de ter quebrar Tens de ter que tornar Tens de ter Tens de ter que circular Tens de ter que ter consciente Como o final Só queria chamar sua atenção Pra fazer você É a hora pra chorar Eu quero ver você Minha louca Minha louca Minha louca Eu quero dizer adeus Você que se for Eu não sei Quem é louca Canta pra mim Quem é louca Quem é louca Minha louca Minha louca Eu quero dizer adeus Você que se for Eu não sei Quem é louca Eu quero dizer adeus Primeiramente, boa, boa noite Nessa cidade linda Comemorando 60 anos de história Já estreando com o pé direito Eu quero aqui agradecer A cada um de vocês Que está brilhantando Esse grande evento Por me recepcionar Juntamente com minha equipe Com minha banda Da melhor forma possível Eu estava mega ansioso Pra chegar aqui Eu preparei esse showzácio Pra vocês Muito obrigado Por esse carinho Mais uma vez Quero mandar um beijo Especial A turma que está à frente Desse grande evento Que preparou tudo Com o maior carinho Que trouxe o Eric Land Que está trazendo amanhã Silvano Salles Para Angolet Enfim Um grande evento Tem que respeitar Um beijo grande Para o nosso prefeito Arnob Um beijo grande Meu prefeito Arnob Nosso vice-prefeito Lulinha Um beijo grande Mandar um beijo também Para os parceiros Que estão sempre com nós Ajudando, dando força Viu? Em nome do meu amigo Fábio Teixeira Em nome de Central Shows Entretenimentos Meu irmão Pedro Bahia Tamo em casa, viu? Minha banda Dá o tom pra mim Que a galera aqui É diferente Por favor Minha banda Dá o tom pra mim Porque a galera aqui Quando o Espírito Santo Gosta de tomar ua A galera gosta De tomar cachaça A galera gosta Do moído A gente tem que fazer É bonito aqui hoje Viu minha banda Dá o tom Dá o tom Que a galera aqui É atestada Eu garanto Deixa eu fazer uma pergunta E pedir pra galera Quem que tá tomando ua E quem que tá tomando ua Bota o copo pra cima E deixa eu ver Quem tá comendo água Bota o copo pra cima Bota o litro pra cima Fala assim ó Quem veio hoje pra dar trabalho Grita eu Quem veio hoje pra ir embora Só de manhã Grita eu Nós vamos fazer um brinde Bota a mão pra cima Bota o copo pra cima Vamos celebrar esse grande momento Bota a mão Joga a mão pra cima Bota o copo pra cima Geral e faz assim ó Pro lado Pro outro Pro lado Tá lindo Olha pro lado Pro outro Eu vou puxar Eu chorei Eu chorei O show do Eric Lange 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 O Eric Lange O show do 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 Eric Lange O Eric Lange O show do 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 Eric Lange Eu não sei quem inventou a vodka, mas o rio só brilhou Eu faço coisas que eu não falei, vou causar um pouco e sim Quando eu te vi já tava bem doido, e pra piorar faltava bem pouco É um whisky, cerveja, água de coco, a combinação eu quero ouvir Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, tá aqui a casa Não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só isso que não vai imaginar, mas não chover na tua fé É só isso que não vai imaginar, mas não chover na tua fé Apertar o nó! Eu rezo pra você achar o amor da sua vida É só isso que não vai imaginar, mas não chover na tua fé É só isso que não vai imaginar, mas não chover na tua fé É só isso que não vai imaginar, mas não chover na tua fé É só isso que não vai imaginar, mas não chover na tua fé É só isso que não vai imaginar, mas não chover na tua fé É só isso que não vai imaginar, mas não chover na tua fé Aumenta o som 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 E tu Aumenta o som 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 Aumenta o som